Ele chegou, saiu. Bom, estamos aqui na casa da dona... Olha, eu ia falar, dona Zé e seu Célia. De novo, enrosquei. Do seu Zé e da dona Célia. Tá aí, eles estão vivindo a Silva. Que meia que não... Você matou os velhinhos, Mário? Não matei ninguém. A dona Mitsui. A dona Mitsui não veio hoje, porque ela está repousando. Parece que ela comeu um pouquinho, então eu senti um pouquinho fraquinha. Então ela vai repousar. Olha, gente, a aula de vocês hoje não é pra eles estarem sentados, não, tá? É se esse cara é em pé, atrás da cadeira. Tadinho, meu filho. Porque a gente fez exercício pra perna, pro bumbum e pra barriga. A gente fez exercício para os braços esses dias. E agora eu vou passar os movimentos pra faixa etária. Realmente, hoje é acima dos 80 mesmo, tá? Que é o nosso caso aqui hoje. Mas exercício pra fortalecer a musculatura da coxa, do joelho, da panturrilha. Enfim, é só meia horinha, nada mais do que isso, e dá resultado, tá? De preferência, todos os dias. Mas aqui a gente faz duas vezes por semana, a dona Célia já faz outras coisinhas ao longo da semana. Não é não, dona Célia? É, tô tratando de agarra. Do joelho, né? Tem que tratar, gente. Não adianta. Eu queria que a senhora levesse um pouquinho mais traqueada. Isso, assim, tá ótimo. Muito bem, vou pôr uma musiquinha leve, nada muito agitado, pra gente poder começar a fazer só o exercício de aquecimento. Todas as aulas a gente faz, tá? Tem que aquecer primeiro, não dá pra começar direto, não. Dá uma alongadinha leve. Põe a mãozinha lá na cadeira, fazer sinistro diagonal, olha lá atrás. Respira. Assopra. De novo. Assopra. Olha pra baixo. Respira. Prende a barriguinha. E assopra. De novo. E assopra. E mais uma. Assopra. Olha pra lá, pro lado, do lado. Em cima do ombro, forçando mesmo, como se a mente estiver se puxando. E troca de lado, olha pro outro. Isso. Muito bem. Olhou pra trás. Inclina um pouquinho pra trás. A cadeira vai estar aí pra vocês se equilibrarem, se cansar demais, dá um apoiozinho. Aí. Muito bom. Desce. Põe a mão na cadeira. Respira fundo. Olha pra cima. Assopra. Olha pra baixo. De novo. Assopra. Mais uma. Assopra. Muito bem. Voltou pra posição inicial. Subiu de volta. Tira o braço direito. Joga lá atrás. Respira fundo. Assopra. Aí. Voltou. Sobe o outro lado. Respira fundo. Assopra. Respira. Isso. E assopra. Voltou. Dá um passo, volando de lá pra trás. Deixa a perna um pouquinho afastada. Um pouco mais afastada porque é a linha do quadril, tá? Só isso, seu Zé. Vai lá embaixo. Foi o queixo do peito. Estica bem os braços. Isso. Vê esticadinho. Isso. Afunda as costas. Respira bem fundo. E assopra fundo. Respira bem fundo. Assopra fundo. Agora, devagarinho. Vai soltar só a mão esquerda. Põe a mão lá no pé direito. Segura lá. Isso. Contrário, minha Marcela. Põe essa mão lá no outro pé. Então, é isso. Pode ser do outro lado. Isso. E pode do lado, tá, gente? Mesmo em casa. Mas só quero que a mão direita vá no pé esquerdo. Aí, voltou devagar. Trocou. Vai pro pé direito. Mão esquerda no pé direito agora. Segura um pouquinho. Olha lá pra mão que tá na cadeira. Aí, muito bom. Põe as mãos de volta. Vem subindo devagarinho. Respira bem fundo. Segura um pouquinho. Aí, volta. Que sempre dá uma tonturinha. De novo. Respira. Assopra. Mais uma. E assopra. Muito bem. Juntou as duas mãozinhas na frente assim, ó. Vai lá de cima. Isso. Tenta olhar lá pra cima. Estica o dedo. Os dois dedos indicadores. Junta bem. Apertou o bumbum. Imprinou um pouquinho só pra trás. Mais pouquinha coisa. Isso. Respira fundo. Aí, voltou. Desceu. Muito bom. Vamos dar uma balançadinha, tá? Vocês percebem que eu sempre dou uma misturada. Faz postura de yoga também. Que essa que eu fiz agora foi isso. Balança. Só pra soltar. Soltar os ossos. Vai. Isso. 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 Tranquilo. Aí. Roda grande. Esse movimento aqui é muito importante nessa época da vida. Porque essa região aqui tá muito endurecida. E aqui pode existir bursite também nessa região, tá? Troca de lado, ó. Vai. 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 Isso. Mais um pouquinho. Isso. E o exercício, gente? A dona Célia vai concordar comigo. Balança. Realinha o corpo. Porque quando eu conheci a dona Célia, ela tava com desvio grande. Agora, ela não tem mais aquele desvio. Ela tava bem arcada pro lado. Isso melhorou porque ela insistiu. Doeu muito, mas ela insistiu e deu certo. Tá aí, ó. Dura na queda. Muito bem. Bate esse pézinho pro chão. Outra coisa que eu peço assim pra vocês é bater mesmo. Bate. Bate. Esse impacto aqui, ó. Esse impacto. Faz barulho. Mas com o gelo do lado. Tá vendo, ó. Esse impacto é bom para o osso. Tá? Vai. Porque a gente para de andar. Quanto mais idade a gente tem, menos anda. Menos caminhada a gente faz. Menos anda. E não é pra ser assim. Só mais um pouquinho. Deixa os meus dobradinhos. Aí, muito bem. Solta pro lado. Surta devagarinho. O senhor já subiu, já estiveram, já, dois. Fica até a delegacia. O senhor já anda... Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia como ele anda por aqui. E aqui, a casa deles é pra baixo. É um lugar... É descida. Ele sobe e desce isso de uma boa. Chega a ver. Agora, quando eu estou subindo, levando, faz a espécie da puta. É isso. Seguro. Que nem você falou. Isso. Não dá pra segurar e pegar e subir mais? Falei. Aluno bom é isso. Pensa no que o professor fala. Ui, coisa boa. Olha. Posso aqui, seu gênio. Puxa. Ui, meu pai. O que ele está dizendo é que, terça-feira, eu falei pra eles o seguinte. Pra que, quando sentir falta de ar, isso pra todos. Estou andando. Sentiu uma falta de ar. Vocês parem o que estão fazendo. Respira bem fundo. Segura um pouquinho o ar. Ou melhor, nem precisa parar. Viu, seu Zé? Diminui o que está fazendo. Respira. Segura o ar um pouquinho. E solta devagarinho pela boca. Isso mantém uma oxigenação muito melhor dentro do seu sangue, do seu corpo, pra você... Continua. Não parei, tá? Pra vocês poderem conseguir fazer o que tem que fazer. Porque a falta do assunto de terça-feira foi falta de ar. Balança. E falta de ar é muito chato. Falta de ar pode vir de várias coisas, inclusive de má postura, hein? Só que tem muita gente que não concorda, tá? Então, estou aqui pra brigar com ele. A presão é o único trabalho. Falta de ar. Falta de ar, que ele está dizendo aqui. Olha, ela vai brigar com ele. Já, já. Chuta assim, ó. Tá doido, menino. É, não. Falta de ar. Um ar é bom. Falta de álcool. Olha, mentira dele, tá? Bom, gente. O que eu quero dizer é o seguinte. A respiração é que comanda o corpo. Vocês têm... A gente tem que relembrar como respira. Então, sempre a gente tem que respirar pela barriga, ir pro peito e descer barriga, descer peito. Mas é difícil fazer uma respiração dessa. Por isso que a gente tem aulas conosco, pra poder aprender a respirar, poder aprender a se sentir bem. Ó, sobe. Sobe. Se puder ir no ritmo, ó. Tá? Mas sempre o joelho dobrado. Aí, Seu Zé, é isso aí, vai. É só pra subir, 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 subir. Sobe. Chuta pro lado. Vamos um pouquinho mais alto. Vai lá. Joga lá pro lado, Dola Sélia. Isso, joga. Vai doido, doido. Isso, mas tá bom. Ela tá aí, ó. E ela é toda durinha. Vamos com a turma toda durinha. Vai. Parece que sempre fez ginástica a vida inteira, mas não. Muito bem, ó. Mexeu de novo. Respira. Segura. E ação. Você percebe que você parece que pegou mais ar do que ela pra pegar. De novo. Respira. Segura. Ação. Só mais um, vai. Ação. Isso, muito bem. Marchando de novo. Pena que aqui é só 30 minutos, né, coxa. Aí eu empolgo e vai embora. Respira, calma. Mais um pouquinho, respira. Bom, nós vamos fazer três tipos, quatro tipos, três ou quatro tipos de levantamento de coxa. Vai ver como que nós vamos nos sentir agora, tá? O primeiro nós vamos fazer levantando pra frente. O segundo pro lado. Só três. E o terceiro cruzado, tá? Então nós vamos pegar várias regiões aqui da coxa e do abdômen. Tudo passando um pouquinho acima do quadril. Se der, né, gente? Se não der, não importa se tá aqui embaixo. O que importa é fazer, tá? Balança. Muito bem. Subiu a perninha da frente. Fica lá. Um. Pequenininho, ó. Isso mesmo, Blancelha. Certinho, vai. É por isso que eu malho. Eu vou ver pra corrigir. Não precisa corrigir nada. Eu venho fazer. Vai. Ah, já começou a doer. Vai doer aqui, ó. E essa dor vai mexer aqui na coxa. Vai tirar a inflamação daqui dessa região. Vai ajudar o seu quadríceps a ficar mais forte pra você poder sentar e levantar. Parou. Balança. E aí dá uma suadinha ali, é bom. Respira. Assopra. Vamos fugir um pouco da linha da fisioterapia, porque eu não sou fisioterapeuta. Sou professor de ginástica, treinador. Então eu treino o nosso estereótipo físico. Pra ficar forte, pra fazer esporte, ou o que quiser fazer, tá? Droga de perna agora. Vai lá em cima. Um. Fica lá em cima. Isso. Esse movimento, além de pegar aqui, pega o glúteo lá atrás. E quando você sobe a perna, o bumbum. Isso, seu Zé. Força. Vai. Tem a força dessa coisa. Por isso, tem que fazer o trabalho, tá? Vai. Vai. Seis. Muito bem. Relaxou. Mexe. No caso do seu Zé, como... Acho que o pessoal... Nem todo mundo conhece o seu Zé. Tô pondo de novo, porque eu vi muita reclamação pedindo nas aulas deles o retorno deles. Pra vocês aí também fazer aulas do estilo deles. Mas esse aqui... Teve vários problemas seríssimos. Tá ali vivinho. Do lado esquerdo, não mexia nada. Nada, gente. Nada. Não mexia nada. Nada, nada. Era bem difícil. É. Se tem que fazer o lado, você vai levar. Foi. Foi um AVC. Mas eu tenho outra coisa no coração também que foi. Só safenado. Safenado. Perou, mas... Perou tudo. Meu peito. Vira a perninha. Abriu o peito e tudo, gente. Sobe. Fica. Já terminou a história. Vai. Isso. Olha o joelho de baixo dobrado. E esse pé, olha como é que tá. Não tá mole, tá? Ele tá duro. Vai. Vai sentir o bumbum aqui. Gente, não importa. Se tiver com a perna aqui em cima ou com a perna aqui embaixo, vai sentir também, tá? É que eu ponho aqui porque... Eu tenho o meu limite. Aí, tá bom. Joga a perna lá atrás. Estica o braço. Ai, meu Deus do céu. Então, gente. Conhece seus velhos na série. Eu comecei a dar aula pro seu Zé. E a gente foi vendo muitas evoluções. Ele já dirigia quando eu conheci. Mas, gente, melhorou a direção. Melhorou o andar. Melhorou um monte de coisa, tá? E ele não desistiu. Porque tem um lado um pouco mais preguiçoso. A gente vai fazer esse lado agora. Com sequela, mas é preguiça desse lado aqui dele. É preguiça. Ele tá preguiçoso esse lado. A gente vai ativar. Porque o nosso corpo trabalha cruzado. Esse lado pra cá e esse lado pra cá. Lato esquerdo. Abriu. Subiu. Agora vai. Porque esse lado que é ruim pra ele. Vai. Vai. Então, no caso dele. Isso. Ele tenta manter em cima. Aí. Essa tentativa tá postando tudo isso aqui nele, ó. Tá tudo duro aqui, ó. Aí, ó. E essa região não precisa ser trabalhada. Porque está fraca. Se tá mais pra frente, talvez, se tá mais pra frente. Isso. Vem com o que mais pra frente. Tá bom, hein? Vai. Eita, me perdi. Vai, mas continua. Deixa eu só mais um oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Descer devagarinho. Estica o braço lá em cima. Aí já alinha tudo. Respira. Assopra. Respira. E assopra. Voltou. Balança um pouquinho. Então, dentre todos os problemas que teve o seu Zé, a gente começou a fazer esse estilo de ginástica que não tem nada a ver com fisioterapia, é ginástica mesmo, que eu uso pra todos, mas com um ritmo mais moderado pra um, um pouco mais intenso pra outro, enfim. E dá certo, gente. Qualquer um pode fazer isso. Por isso que a gente faz essas aulas pra qualquer idade, tá? Bom, agora, não vai deixar o braço esticado, não é na frente, vai cruzar, tá? Segura aqui. E cruza. Dobra as duas pernas, tá? Olha pra frente. Frente bem a barriguinha aí. Sobe a ponta do pé, tirou o pé. Foi. Tenta manter as duas mãos. Tem que pôr as duas mãos. Se eu tirar uma, perde o efeito do que eu tô fazendo. Tem que pôr as duas, tá? O que que é o efeito? Aqui, ó. Tá pegando aqui tudo. Certo? Vai. Até você tá com prisão de ver que você vai no banheiro, depois de uma coisa dentro. Vai. Aí, muito bem. Joga a perna lá atrás. Apoia o pézinho lá. Segura firme. Joga o braço lá. Aí. Se fez direitinho, ó. Sentiu aqui também. Tudo isso aqui. Certo? Trocou de lado. Balança um pouquinho. Respira fundo. Assopra. Respira. Assopra. Muito bem. Esquerda, no contabelo direito. Dobrou. Cruzou a perna. Subiu a pontinha do pé. Olha lá. Prendeu a barriga. Foi. E um. Isso, seu Zé. Vai. Não importa que o mínimo já é o máximo, tá? Vai. É isso mesmo. Sentiu que pegou? Vai forçar. Vai. Força. Força. Olha como pega. Dá até um nó. Vai. 5, 6, 7. Devagarinho. Esticou a perna lá atrás. Segura firme. Arma. Isso. Devagarinho. Aí, tá. Tá certo. Esse mesmo. Aí, volta. Mexe o quadril. Respira fundo. Assopra fundo. Bumbum. Respira fundo. Agora, nós vamos trabalhar o músculo só daqui desse lado. Do lado e da parte de trás do bumbum. Então, vai dobrar o joelho e tirar a perna para o lado. Balançar. Ela não é para fazer isso aqui. Subiu no limite, vai daqui. Vai pegar toda essa linha aqui. Mão. Não pode fazer isso, tá? Tem que ficar aqui. Certo? Bom, desceu. Abriu. Subiu. Foi. Um. Dois. E... Dois mesmo. Dois. Três. Quatro. Para ver, menos a gente faz mais lá embaixo. Tá ligado? Não vai. Aí, cruzou aqui na frente. Na frente. Ai, ai. Joga para o lado. Ah, isso. Maravilhoso. Maravilhoso. Troca de lado. Respira. Balança. Muito bem. Vai para o lado esquerdo, tá? Dobrou, esticou. Não pode deixar o bumbum lá para trás. Encaixa mesmo. Isso, vai. Um. Dois. Três. E quatro. Deu. Balança. Deu para sentir aqui, dona Célia? Tá. Aí. E aí, seu Zé. Sentiu? É isso. Se não cansar, gente, não dá. Tem que doer na hora. Não é para ficar... Se ficar doendo depois, também é normal, tá? Mas, quando faz com peridiosidade, não vai ficar dolorido depois. Agora, vamos mudar de ângulo de músculo. A gente estava nesse, a gente vai mudar para esse. Pézinho vai aqui atrás. Ó. Estou bem pertinho da cadeira, tá? Um passo e junta. Certo? Aí vai tirar o pé e dobrar para frente. É só isso. Vai olhar para cima. Tá? Muito bem. Espera, espera. Dobrou o joelhinho. Ticou a cara direita lá atrás. Sobe. Um. Dois. Três. Isso, dona Célia. Isso. Isso. Tem que sentir o bumbum. Isso, isso. Vai para trás. É. Tá doendo. Dói, né? Isso. Deixa dobradinho. Isso. Vai. Força. Olhando para cima, dona Célia. Para cima. E depois o joelho dói. Aí, tá bom. Parou. Me dói. Mexe, mexe. Ai, tá. Não, mas a senhora não pode parar. Eu peço fora o joelho da animação. É, faz a pressão. O problema é que se parar, trava, viu? Pode parar, não. Troca de perna. Muito bem. Dobrou. Jogou a esquerda lá para trás. Posiciona. Olha, não deixa o pé ficar mole assim não, tá? Deixa durinho. Olha para cima. E vai. Um. Tá trabalhando, ó. Muito das costas. Ó, que beleza. Mais. Tende a barriga. Fute muito. Cinco. Parou. Voltou. Balança. Vamos sentar um pouquinho, para não matar ele, tadinho. Vamos sentar um pouquinho. Ai, fez a boca sentada. Maravilha. Bom, agora a gente vai fazer um trabalho também para a linha do abdômen, tá? E para a coxa. A gente já fez aí, algumas vezes. Não vai ser exercício novo, não. Olha, segura bem lá atrás. Vai esticar a perna. Vamos tirar a perna lá em cima, ó. Tá? Ainda não. Só é 16 de cada lado, tá, Dona Célia? Não é muito, não. Deixa a perna bem, o pé bem dobrado. Foi. Um. Oito. Isso. Tenta tirar a coxa da cadeira. Sete. Parou. Muito bem. Respira. Falou que é 16? Já foi. É. É 16 curtinho. 16 e 18. 16 pequenininho, tá? Bem curtinho, porque eu quero pegar no músculo bem. Virou. Pé esquerda, vai. Um. Assopra. Assopra. De novo. Assopra. Atenção aqui, olha. Vai subir a perna até aqui. Vai esticar, voltar. Esticar, voltar. Só oito vezes, tá? Muito bem. Enganchou. Prende a barriga. Tenta segurar bem. Flexiona o pé. Foi. E um, dois, três, quatro. Prende a barriga. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bom, hein? Respira. Assopra. De novo. Respira. Assopra. Maravilha. Vamos fazer a outra agora, ó. Raspou lá. Vai, seu Zé. Um. Isso. Tenta esticar, seu Zé. Três. Quatro. Isso, Maricelha. Cinco. Seis. Sete. E oito. Descanso. O negócio é tentar. Se não tentar, não vai dar. Respira. Vai lá embaixo. De novo. Respira. Vai lá embaixo. Mais uma. Vai lá embaixo. E de novo. Parou. Relaxou. Desceu. Isso. Desse jeitinho aqui, ó. Junta a meia perninha. Tenta segurar aqui embaixo, dona Sérgio, ó. Isso. Vai tirar essa perna. Ela vai lá em cima. Tá? Espera, espera, seu Zé. Flexiona bem o pé lá. Olha lá pra cima. Respira fundo. Assuprou. E foi. Um. Um. Vai. Mais um pouco. Muito bom. Relaxou. Voltou a cabeça. Voltou a postura. Respirou. Respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. De novo. E a última fica lá em cima. Travou. Desceu de novo. Vocês percebem que tá travado. Não tô solto. Tá? Trapado. Segurou embaixo. Juntou. Esticou a esquerda. Olha pra trás. Espera, espera. Respirou, prendeu. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Isso, seu Zé. Oito. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Dois. Cinco. Seis. Sete. Tá ótimo. Nossa, que beleza esse. É isso aí. Dói, não dói, seu Zé? E pega bem a barriga. Ele pode falar o que ele quiser, gente. O que ele quiser. Não, que nada. Se eu posso falar o que você me adoro, hein? Eu não dá vontade de te xingar. Eu sabia que alguém um dia ia sair um algum palavrãozinho. Não põe nem nada pra lá. Vou tomar no rabo do gato, do rato, tá? Muito bem. Se não, voltou. Mas a gente, quando dói, a gente quer xingar. Então, respira. Foi. De novo. Olha, eu tô na série, eu me controlo tanto. Agora eu consigo. Nossa, mas eu não fiz isso. Ó, sentou de novo lá no fundo da cadeira. Na frente da cadeira, quer dizer, vai segurar. Só que a perninha vai ficar aqui, ó. Vai tirar, vai tirar, vai tirar, vai tirar. Pode ir. Só pra respirar. Isso, Gê. Vai. Força, vai. Só pra respirar. Só pra respirar. Só pra respirar. E agora vai segurar a direita lá em cima. Fica. Respira. Flexiona o pezinho. Mantenha a postura, tá? Faz atenção nessas regiões aqui, ó. E aqui também. Aí, trocou de perna. Subiu a outra. Fica lá. Isso, Gê. Mantenha lá em cima. Vai, seu Gê. Aí, relaxou. Sentou. Respira. Assopra. Respira. Assopra. Assopra. Respira. Fica lá em cima. Muito bem. Deixa eu ver. Vamos relaxar. Está quase passando já. O lance é fazer o corpo sentir que ele foi um pouquinho além do limite. Porque, senão, a nossa musculatura não volta. Quem nunca teve AVC, atrofia também. Sim. E quem teve, atrofia de ficar todo entreganhado. Sim. Por isso tem que fazer, né? E eu estou muito feliz hoje que... Vou falando e fazendo, tá? Abre o braço. Porque, assim, as pessoas que tiveram problemas bem sérios, como o seu Zé, como alguns alunos que eu tenho que tiveram câncer, tiveram que tirar partes do corpo, da musculatura, estão fazendo exercício, estão se sentindo bem, a musculatura está respondendo. Para lá em cima. Porque o segredo é você forçar e não se acostumar e nem, tampouco, permitir que seu corpo trave e bloqueie os seus movimentos. E só exercício físico vai melhorar isso. Não existe outra coisa que melhore. Não tem. Graças a Deus. Estica. Deixa eu dar sim para fazer só isso, gente. Eu sei fazer muitas outras coisas, mas eu só quero fazer isso. Quero ter 173 anos. Entendeu? Se a Dona Violetinha está lá atrás, no quarto dela, com 106, está quietinha, mas está ali respirando, uma nice, por que a gente não pode? Eu quero e pronto. Aí, volta. 107. 107, é mesmo? Eu passei 107. Verdade. Respira. Assopra. Vai lá embaixo, ó. De novo, respira. Assopra. Só mais duas, tá? Mais uma completa. E a última juntou a mãozinha. É isso aí, gostei. Gente, olha, eu fico muito feliz de fazer aula com eles, porque conseguir fazer, as pessoas fazerem exercício não é fácil, não. O negócio que me perguntam muito, Dona Sérgio, é complicado. É complicado. Como é que você faz as pessoas me fazerem? Gente, eu vou dizer uma coisa. Uma dica para os meus colegas de profissão. Não sejam repetitivos nas coisas de vocês. Tem um padrão para seguir. Mas vocês não precisam seguir a risca ao padrão. Vocês têm que ser mais criativos, fazer a coisa com mais amor, sem pensar só na questão financeira. Quem é dessa área que eu sou, da educação física, dessa área da saúde, tem que pensar primeiro na saúde. O resto é consequência. Talvez esteja faltando isso em alguns colegas que me perguntam. Não pense só na grana, não, gente. Você nasceu para fazer esse trabalho. Certo? Eu só tenho a agradecer. Obrigada a você. Muito obrigada. Imagina eu que tenho que agradecer. Eles me escolhem. Um beijo, gente. Muito obrigado. Manda um beijo aí para eles, Dona Sérgio e seu Zé. Um beijão para vocês. Isso. Zé em frente que dá resultado. Isso, exatamente.